Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakalorif, estou na Taverna do Frodo e hoje eu vou lhes contar como ajudei a encontrar Nuduls que fugiu do castelo do rei. Além disso, perturbante histórias à origem do nome Zakalorif. Acompanhem comigo. Depois de mais uma sessão de treino nos fantoches, estava me dirigindo ao depósito central. Quando escutei o anunciante real, Tom Cryer, gritando sobre o sumiço do Nuduls, o fiel cachorro do rei, foi mais ou menos dessa forma. Ei vocês, escutem-me, Nuduls sumiu e o rei está completamente desesperado. Olhem por todo lado e encontrem-se pequeno alvaceiro, tragam-o de volta para ser recompensado. Rapidamente eu fui ao rei, para perguntar sobre Nuduls, e ele realmente estava muito aflito e me disse que Nuduls era o seu maior tesouro. E então me entregou sua coleira para trazê-lo de volta. Comecei a buscar por todos os lados da cidade e também nos arredores. No norte, próximo aos lagos, na fazenda, na região da costa, e fui até a vila dos pescadores. Já estava exausto, foram muitas horas correndo com esta armadura de latão. Ela é muito pesada, mas não podia desapontar nosso rei. Depois disso eu comecei a procurar o sul da cidade. Iniciei na região do teatro e do farol, e continuei seguindo, até que encontrei um velho chamado Edower. Eu pedi informações a ele, mas ele comentou que não viu Nuduls. E mais ao sul eu poderia encontrar um acampamento de minotauros, e também um outro de ciclopes. Tenho que tomar cuidado. Acredito que ainda não consigo enfrentar um ciclope sozinho. Eu ainda sinto dores de defender seus ataques. Então, cheguei a costa sul, e acredito que no acampamento dos minotauros. Até que então, encontrei uma jangada dos minotauros, e me lembrei de um bilhete que um aventureiro roubou do minotauro solitário em Huggard. Eu não tinha acreditado, mas agora tudo faz sentido. No bilhete que ele me mostrou, dizia o seguinte. Ainda não há sinais de embarcações. Mesmo fazendo dias que estou observando, nunca mais irei pestemar na presença do santo mago. Assim, conseguirei escapar desse tipo de trabalho no futuro. Essa deve ser a embarcação que ele estava esperando. Porém, ela está numa situação precária, cheia de furos. Acredito que os minotauros nunca chegarão com esse barco a Huggard. Deixe-me concentrar na busca por Nudus. Comecei a ir ao leste andando pela costa, para tentar evitar o alojamento dos ciclopes. E depois de muita procura, eu consegui encontrar Nudus. Eu juro que era o último lugar que imaginei que eu encontraria. Então, consegui colocá-lo na coleira. Mas é óbvio, depois de levar uma pequena mordida. Assim, retornei ao rei, para entregar Nudus. Ele me agradeceu muito, e me disse que lembraria disso, e que se eu continuasse fazendo o bem, algum dia desses, ele poderia me promover, a cavaleiro de elite. Então, eu voltei a reduir, para contar que encontrei Nudus, e tranquilizá-lo. Ele me agradeceu, e então pediu o meu nome. Foi quando eu vi na sua cara, de espanto, quando escutou Zakaloref. Então, eu perguntei por que dessa cara. Ele me disse que o meu nome era o mesmo de um metal antigo encontrado em Tíbia. Então, eu pedi para que ele me contasse sobre esses metais. Então, ele falou que existem muitos metais mágicos, que os mais conhecidos são Então, começou me falando que o Mesh Kagarok, é conhecido como Aço Cantante, pois provoca um zumbido durante a sua forja. Dizem que ele absorve poderes mágicos, e que provavelmente seja fácil de encantar. Infelizmente, o segredo de extrair, ou ainda criar esse metal, foi perdido ano a decorrer do tempo. Então, ele continuou dizendo que Utbite é o Aço que absorve magia, mesmo sendo de qualidade inferior em comparação ao Aço comum. Já Utmork, é conhecido como Aço Silencioso, ou ainda o Aço dos Ladrões, por não produzir ruído durante o uso, e ainda por ser extremamente leve. Enquanto Utamon, é o Aço Brilhante, que é usado principalmente para obras de arte, nos tempos antigos, os itens de grande poder mágico foram criados usando esse Aço Brilhante. A arte de trabalhar com esse tipo de Aço foi perdida com as raças que guardaram o segredo para eles. Utdum é o Aço mais utilizado pelos Anões. Comparado aos outros, ele é relativamente comum, mas é caro e difícil de se encontrar. O armamento e armaduras dos Anões de Elites são feitos desse metal. Zatragil é chamado de Metal dos Sonhos, e é apenas uma lenda, somente se ouviu rumores sobre ele. Eu já estava muito curioso, então ele me falou, Isakalorif é conhecido como o metal do mal, o ferro forjado nas chamas do inferno, e que nenhuma chama comum pode derreter. Humores apontam que pode ser minerado de rochas no inferno, onde as almas condenadas foram presas. Eu senti um calafreo por toda a minha espinha, que a doer disse foi muito perturbador. Fiquei dias refletindo sobre isso, e ainda não consegui responder o motivo que minha existência foi nomeada assim. O que você acha? Será que eu sou mal? Será que o meu destino é ser mal? Será que um dia encontrarei mais informações sobre a origem de Isakalorif? No próximo episódio, Continuarei explorando tais de seus arredores, especialmente sobre alguns rumores ligados a seguidores de Zephroth. Não deixe de acompanhar as aventuras de Isakalorif. Se inscreva e ative o sino de notificação. E é claro, se gostou, deixe o like para ajudar o canal. Até a próxima!